Espartanos? Ah, 300. A mentirinha que nós gostamos. O filme que demonstra coragem em músculos, força honra em músculos, mulheres, supimpagem, liderança e mais músculos. Hoje iremos te apresentar o que você não percebeu e aprendeu em 300. E falar em músculos, fala aqui comigo. Esses caras aí não tão puros não, viu? Acho que teve suco aí. O que você acha? Parabéns, isso é fruto de muito trabalho, Douro. Ou é fruto do suco? Vou falar disso com um especialista no final do vídeo. Acompanha que você vai entender a doideira. O filme também ficou ainda mais popular no Brasil depois que o nosso querido Thiago Aventura começou a fazer piadas com ele. Espartanos, Raul! Tenho só uns quatro, só eu acho. O filme em si retrata a guerra de 300 espartanos versus 30 mil persas. Sim, 300 vezes 30 mil. Tem muita coisa que não foi falada no filme, então eu tô aqui pra te mostrar isso. Presta atenção em peste. Aos cinco anos de idade, na antiga Esparta, a vida era aquela delicinha para os homens. Pensa numa infância cabulosa. Os garotos já nasciam com barba e batendo em velha. Brinks, esse é os espartalhões. A paródia de 300. A verdade é que a cidade de Esparta via os meninos como mini-adultos e só serviam pra se tornarem o melhor guerreiro de todos, cada um deles. Tanto que se nascessem com alguma deficiência, eles iam de arrasta pra cima, ou seja, eles não tolerariam um Ivor. É esse clima delicioso que o 300 explora. Mas tem uma coisa que, por incrença que parível, muita gente não sabe. Esse filme não retrata a história real e não tem essa intenção pra falar a verdade. Ele é um filme baseado em uma história em quadrinhos, ou seja, é uma romantização, uma ficção. Então, você já tá avisado. Agora, estamos em um clima sinistro e conhecemos Leônidas, ainda um bebê. Em Esparta, a brincadeira das crianças era cortar o amiguinho com a espadinha, bem lindinho. Então, ainda criança, ele já é treinado pra batalha e, quando completa 8 anos, é tirado da sua mãe e é forçado a viver por conta própria. E você, com 30 anos, com medinho de sair da casa dos pais. Falei mesmo. O menino é criado sobre o Agogê, um regime que o força a viver de forma dura, solitária, pra que ele possa aprender a ser forte e nunca desistir. Durante 300 anos, Esparta educou todos os garotos dessa forma, pra serem os melhores soldados possíveis. Um homem deve ser criado por outro homem? Eu tô falando isso porque é fato que as crianças sem a presença paterna têm propensão de cerca de 60% a mais de ser preso e ter depressão. O buraco é bem fundo. Clica nesse vídeo aí no card pra você ver um pouquinho, depois eu te explico. No seu treinamento, Leônidas foi deixado em um lugar isolado e muito frio e teve que lutar com um lobo. Isso enquanto ainda era criança. O interessante é que Leônidas vira de frente pro lobo. E, óbvio, isso exige muita confiança. Outro ponto é que ele elimina o lobo com muita calma, ele consegue vencer o desafio e se tornou mais forte e mais resistente. Quando Leônidas voltou pra Esparta, tendo vencido o desafio e eliminado o lobo, as pessoas respeitam ele demais. Assim, ele se tornou o rei de Esparta. E aí, você já pega a primeira visão. As pessoas só respeitam os seus resultados e as dores que você passou e resolveu. Por isso que quando você é jovem, ninguém respeita você. Porque você, basicamente, não passou por nada ainda. E na maioria das vezes, os velhos estão certos mesmo. Aí, Leônidas entrou no nosso querido LoL League of Legends e passaram-se 30 anos. Agora, Leônidas tá se preparando pra enfrentar um novo mal. Dessa vez, não será um animal, e sim um inimigo muito pior. O rei persa, Xerxes. Que, inclusive, foi interpretado pelo brasileiro Rodrigo Santoro. E tem vários, muitos, milhares, uns 300 detalhes muito interessantes que ele falou sobre a produção. E coisas que estão lá por trás das cenas que eu separei pra você. Se você quer ver como foi toda essa produção que as pessoas não veem na frente da telinha, tá aí no card em cima, clica aí, depois eu te explico. Leônidas lidera a Esparta de forma justa, prezando pelos cidadãos. E Xerxes é o oposto. Ele destrói, escraviza. Xerxes é o típico ditador. Então, quando um mensageiro chega à Esparta e diz que Leônidas deve se render a Xerxes, o mensageiro faz uma ameacinha disfarçada. Escolha suas próximas palavras com cuidado, Leônidas. Podem ser suas últimas, como rei. Leônidas percebe, e como um bom líder masculino, alfa, ultra, blaster, faster da época, honrando a sua liderança e sua moral, não se curvando mesmo a um adversário extremamente forte, ele pensa por algum tempo e nega. Aqui nós vemos a capacidade da tomada de decisão do Leônidas, que deixa claro que ele não vai se render, e então a cena mais icônica do filme acontece. Que eu até fico arrepiado de ver essa cena. Muito massa. Quando ele recusou a oferta de ser submisso às Xerxes, e sabia que ia dar merda, Leônidas sobe o morro, que me lembra muito o God of War pra falar a verdade. E foi falar com os Zéforos, que eram os velhos feios, quase ancestrais, que dão conselhos pros guerreiros espartanos antes de qualquer guerra. Leônidas sabe que esses Zéforos não dão conselhos de graça não, então ele leva um ouro em troca. Os Zéforos falam pro Leônidas que eles estão na Carnéia, que é um período festivo de Esparta, tipo um carnaval, e quase nunca os espartanos lutavam em épocas de festividade, igual você num trabalho em feriado. Ou seja, eles orientam ele a não declarar guerra. Mas Leônidas grita que eles não têm escolha. Xerxes tem um exército enorme e vai destruir Esparta. Leônidas... Tá, já deu esse sonzinho ainda. Mas Leônidas, como você pode vencer com 300 soldados contra milhares de homens do exército de Xerxes? Consegue imaginar um plano? Bom, o homem teve uma ideia, porque ele conhecia muito o território da Grécia. Ele conta que iriam bloquear o ataque dos persas, e depois eles iriam levar eles até um desfiladeiro chamado Portões do Fogo. E com esse nome já dá pra imaginar o que é, né? A entrada da casa da sogra. Os Zéforos escutam o plano de Leônidas, mas falam que é melhor consultar o oráculo. Leônidas não fica muito contente com isso, a verdade é que ele não acredita nessas baboseiras que os Zéforos estão falando. Ele só foi lá porque respeita a tradição mesmo. O oráculo, que tá na forma de uma mulher, fala que Esparta cairá e vai dar merda. Leônidas tava certo em não confiar nos Zéforos, já que eles se juntam a Xerxes pra conseguir mais ouro e mulheres. E a maioria faria, né? Convenhamos. Mulheres... Aqui vemos mais de perto a sua mulher, que é a rainha Gorgo. A visão não é das melhores, confesso que me assustei com essa cena. Ele confessa que tá com medo da chegada de Xerxes e fica confuso, mas presta muita atenção. Quando eu falo que a mulher é capaz de moldar o homem, levar ele até o céu ou ao inferno, é capaz de motivá-lo, de dar consciência, de trazer clareza pra o que ele não tá vendo. Você quer um exemplo? Olha isso aqui. Leônidas pergunta... O que um rei deveria fazer para salvar o seu mundo quando as leis que ele jurou defender forçam-no a fazer nada? Presta muita atenção como ela responde. Esta não é uma pergunta que um cidadão espartano deva fazer. Nem um marido, nem um rei. Pergunte a si mesmo, meu amor. O que um homem livre faria? Você notou? Olha a forma que ela fala. Antes de ela responder, ela toca nele, acariciando ele. Depois, ela vem com uma afirmação pesada. Um espartano não deveria perguntar isso, nem um marido e nem um rei. E depois, ela segue com delicadeza, se colocando no lugar de ajudar o rei, e não de parecer rebaixar ele, que é o que muitas mulheres fazem, né? Leônidas também sabe disso, e por isso que ele aceita os conselhos dela e ama a sua mulher e fica... nu. Fica livre, aberto pra ela. Ela continua com a típica frase de mulher, meu amor, pra reforçar ainda mais esse carinho e essa delicadeza. Isso aqui foi uma aula de como uma mulher sábia fala com o homem. Criticar só vai estragar tudo. O homem não obedece, releva tudo que você disse e ainda te chama de gorda. Depois, ela muda a perspectiva dele com um sutil elogio e uma pergunta. O que é que um homem livre faria? Isso é tipo domar um dragão. O trabalho dela foi jogar ele na direção, no humor, na energia certa. Mulheres, vocês têm um poder tão grande em mãos. Aprendam a usar, por favor. Depois, Leônidas agradece ela com uma supimpada nervosa. A mulher ali pensando, hoje eu vou ceder o buraco do amor pra ele. Ah, Scarpelli. Saudades. Então, ele decide reunir o exército de 300 homens. Teron, que é um político do Conselho de Esparta e alguns dos idosos de Esparta, falam pra Leônidas que é melhor seguir o que o oráculo falou e não partir pra batalha. Mesmo com o destino marcado, Leônidas ainda assim vai tentar salvar o seu povo. Mais ou menos, né? Porque ele também que entrou nessa burrada. Mas, enfim, era um B.O. que, né? Tinha que resolver. E aqui, rapaziada, tem outra visão muito da hora. Muitas vezes na vida, a gente desistiu de fazer alguma coisa porque os outros falam que não vai dar em nada e que tudo indica pra um lugar. Mas, já se perguntou se aquela pessoa conseguiu o que você quer? Se não, não ouve ela não, tá? Mas, é importante lembrar que o nosso destino é a gente que faz. E mesmo que pareça muito complicado, a melhor resposta é sempre fundo. Falando de uma forma debochada, Leônidas fala que o exército tá na cidade e que ele e os 300 homens só vão esticar as pernas. Ele se despede do seu filho e da sua mulher que dá um cordão pra ele. Ela fala pra ele voltar com seu escudo ou em cima dele. Prestou atenção nessa cena? Só que, mesmo que não pareça, é a despedida emotiva desse casal. Tá, eu sei, eles não choram, eles mal se tocam e é nisso mesmo que mora o peso dessa cena. Os espartanos treinam a vida inteira pras batalhas. Pra eles, a maior honra é ser eliminado num campo de batalha. Tendo isso em mente, eles tentam sempre demonstrar a menor quantidade possível de emoção. Porque assim, quando eles partirem, sua esposa e seu filho conseguirão viver sem eles. Não demonstrar sentimento não significa que eles não estejam sentindo, que eles não estejam tristes com essa despedida. E o cordão simboliza isso. Como eles não podem falar em voz alta, eles trocam o carinho com esse cordão, indo dela pra ele. O exército de 300 homens espartanos se encontram com o exército Daxos. O líder dos Daxos fala pra Leônidas que o exército deveria ser maior, mas logo Leônidas mostra que o número não importa, e sim a força. Enquanto os Daxos eram formados de pessoas com profissões aleatórias, como ceramistas, ferreiros, todos os espartanos eram guerreiros treinados durante toda a vida. O exército segue em frente, mas tem alguém seguindo eles. E Leônidas percebe que, seja lá quem for, tá seguindo eles desde Esparta. Leônidas percebe que Xerxes continuam avançando e não tapa a brincadeira. Por onde eles passam, fica só fogo e destruição. No primeiro lugar que eles param, apenas 20 homens do exército persa de Xerxes já destruíram todo um povoado e sobrou só um menino pra contar a história. A coisa tá feia. O menino fala que eles levaram algumas pessoas, já que Xerxes escraviza alguns dos que ele domina. Tá... Ô caralho, o telefone vai tocar bem agora, véi. Outra lição extra firme, viu? Nunca deixe sua mulher pegar a comida que ela pediu no iFood à noite, viu? Isso aí é muito perigoso. Sei que é homem tem que pegar. Então agora vou ter que pausar essa gravação pra ir lá pegar. Ô porra mesmo, viu? Mas é melhor, né? É melhor pegar mesmo. Vai que um ET abduzela, né? Nossa, ela pediu sushi ainda, mano. Nossa, o sushi é ruimzão, mano. Como é que vocês gostam do sushi, véi? Credo, mano. Então tá. Tá tão assustador a situação que alguns homens do exército Daxo, que se juntam ao exército espartano, falam que eles não têm chances. O mais bizarro é que os persas deixaram uma árvore cheia de corpos pra assustar aqueles que queriam tentar vencê-los. Mesmo assim, o exército continua. No mar, o navio dos persas é atingido por uma tempestade. Os espartanos olham tudo e vibram. Só o Leônidas não demonstra qualquer reação ao ver os navios afundando. Ele só parece muito tenso. E já já você vai entender o porquê. Em Esparta, a Rainha Gorgo tá triste porque o Leônidas partiu. Ela fala com o conselheiro do local pois quer conversar com o conselho de Esparta e mandar mais homens pra ajudar o Leônidas na batalha. Por quê, né? 300 contra 30 mil? Provavelmente não vai dar certo, né? Qual a chance? O conselheiro vai tentar ajudá-la. O exército de Esparta chega mais próximo ao de Xerxes e quando se dão conta de quanta gente tá ali, percebem que aqueles navios que viraram no mar na tempestade não fazem diferença nenhuma no total. O exército de Xerxes é gigantesco. É como se Xerxes tivesse perdido só 5% do seu exército. Eu nem doeu. Por isso, Leônidas não tinha vibrado quando ele viu os navios afundando. Enquanto olham pro exército de Xerxes, a gente percebe a diferença entre o exército Daxo e o espartano. Enquanto o Daxo tá cagado de medo, um dos soldados de Esparta tá rindo, feliz porque finalmente vai ter um adversário à altura. Os espartanos decidiram construir um muro e chega um mensageiro de Xerxes. Todo confiante, ele fala que eles não têm chance, que o Xerxes é um deus e que é melhor desistir mesmo. Mas, quando olha melhor pro muro, o mensageiro vê que não são pedras, são os corpos dos sentinelas de Xerxes. Um dos homens do exército de Esparta ataca o mensageiro e fala pra ele avisar Xerxes que eles são homens livres. Essa cena também é muito da hora. Vá, corra para o seu Xerxes e diga a ele que aqui enfrenta homens livres. Leônidas fala que agora precisam de uma rota que possam usar pra escapar dos persas. E do nada, surge um jogador de LOL, né? Porque o jogador de LOL fica com as costas assim. Chamado Efialtis. Efialtis, que nome feio. Falando que conhece uma boa rota. Era Efialtis que tava seguindo o exército. Ele fala que nasceu em Esparta e que ajudaram Leônidas. Como eu te contei, Esparta era bem rígida com os meninos que nasciam fora do padrão deles. Eles jogavam eles meio que de arrasta pra cima. Então, como Efialtis pode ter sobrevivido? Acontece que assim que ele nasceu, seus pais fugiram de Esparta. E o pai de Efialtis deu a ele o estudo e a armadura e treinou ele. Ele pede a Leônidas pra se juntar ao exército já que ele já eliminou algumas pessoas na vida dele. Efialtis mostra seus golpes que seu pai ensinou pra ele. Mas Leônidas pede pra ele levantar o escudo. E bom, ele não consegue, né? Não consegue, né? Leônidas fala pra Efialtis que não tem como ele lutar porque o exército tem uma técnica de luta que não pode ter falhas. Como ele não conseguiu levantar o escudo, isso deixaria uma brecha e atrapalharia todos os outros soldados. Leônidas percebe que Efialtis quer muito lutar. Então ele fala pra ele ajudar no campo de batalha, tirando os corpos e levando água para os soldados. Algo que já iria ajudar muito, né? Mas Efialtis fica revoltado. Ele não aceita e joga o escudo fora. Bravo com Leônidas. É, Efialtis também não tem culpa de ter nascido assim. Efialtis, de cabeça quente, nem considerou aceitar a proposta de Leônidas. O trabalho que o rei de Esparta ofereceu ainda era, sim, muito honrado. Ele ainda estaria ajudando muitos soldados, já que muitas baixas acontecem nas batalhas. Mas uma coisa que Efialtis não estava preparado ainda é que nem sempre as coisas acontecem do jeito que você quer. E você não pode obrigar ninguém a aceitar as suas condições. Essa é pesada. Reflita. Tem muitos ensinamentos aí dentro. Essa é pesada mesmo. A terra começa a tremer e Leônidas fala que aquilo não é um terremoto do Japão que aconteceu há esses dias aí. É o exército de Xerxes se aproximando. São muitos em comparação ao exército espartano. Leônidas comanda seu exército que fica na posição que treinaram. Parados com os escudos e lanças à sua frente. Antes de você ver o coro comendo, eu quero te perguntar uma coisa. Você já deixou o like? Que você sabe que nós trazemos filmes muito moladaços aqui, né? Um filme novo toda sexta-feira. Só que você precisa estar inscrito pra não perder, né? O cabaço. Eu vou repetir todo o vídeo isso. Que enquanto você não materializar a sua gratidão, que foi o que eu aprendi com o Bruno Avelar, quando você ver um vídeo bom desse, nada de bom vai acontecer na sua vida, porque você é egoísta. Mano, você tá regulando o like. Talvez, no fundo, você tenha medo de ver outras pessoas crescerem. Ai, reflete sobre isso daí. É pesado também. Pesado, pepado. Mas deixa o like aí, se inscreve, vai. Deixa o like aí que esse peso passa. Pelo menos um pouco, né? Conforme o exército de Xerxes se choca com o de Leônidas, os espartanos empurram ele de volta. E eles seguem assim. Seguram o exército de Xerxes com os escudos, depois eles empurram, eles atacam, e o Leônidas parte pra cima do exército, sem dó. Por fim, os espartanos conseguem empurrar o exército de Xerxes até o penhasco e joga todo mundo lá de cima. Tem até um backstage dessa cena. Se liga aí, que é muita doideira, né? Olha, já vou... E se você quer ver também os vídeos de backstage do 300, que a gente também já fez, é só você clicar aí no card aí em cima que você vai ver outras cenas aí que você nem imaginava. E como ver, cara, tem muito croma aqui, muita tela verde, e tem muita coisa que é muito cabulosa também. Clica aí, depois eu te explico. E aí, do nada, o céu escurece com uma tempestade chegando? Não. Na verdade, são milhares de flechas disparadas pelos persas. Os espartanos são tão badass que continuam se protegendo com os escudos e ainda dão risada da situação. Os cara era cabuloso mesmo. Mais homens chegam montados em cavalos e prontos pra atacar os espartanos, mas eles são derrotados. Os espartanos não aprisionam ninguém como Xerxes faz. Eles derrotam eles de forma rápida e sem piedade. Em Esparta, a rainha Gorgo fala com o conselheiro novamente, e ele alerta a rainha que Teron está contra ela, que ela deve tirá-lo do conselho. A rainha fica preocupada, pois sabe que a mulher não será ouvida no conselho. Porém, ela tem que tentar. Ela quer enviar mais homens pra batalha pra ajudar o Leonidas, igual eu falei, pra que os espartanos tenham mais chance de vitória. Como os espartanos continuam avançando e derrotando os inimigos, o próprio Xerxes vai falar com o Leonidas. Xerxes é do tamanho de um poste. Ele usa várias joias, tem uma voz retumbante e chega pisando nos seus escravos. Ele vai até o Leonidas e tenta convencer ele a se unir ao seu exército. Xerxes fala que há um deus e que não adianta lutar contra ele, porque ninguém tem chance. A soberba passa longe dele. Mas o Leonidas, é claro, não gosta nada do Xerxes. Ele não concorda em escravizar as pessoas e pega essa lição. Imagine o terrível destino dos meus inimigos quando eu facilmente mataria qualquer um dos meus homens pela vitória. Eu morreria por qualquer um dos meus. Enquanto o Xerxes mataria qualquer um dos seus homens pra vencer, Leonidas morreria por qualquer um dos seus. O Leonidas ainda tira uma com a cara do Xerxes e fala que não vai se ajoelhar pra ele, porque eliminar o seu exército deu uma cãibra danada nele. E aqui, como nos Espartalhões tem muitas paródias nesse momento, se você quiser ver, pode ver Espartalhões também. Recomendo! Nem vi porque é muito tempo pra assistir. Aí, você vê, né? Já economizei boas horas com esse vídeo aqui, né? Pra você. Você também não toma vergonha nessa sua cara não? Quer tudo na mão beijada, fi? Tá pensando que a vida é assim, é? Rapaz. Xerxes fica contrariado E Leonidas se junta ao seu exército de novo e avisa que a noite vai ser complicada. Um exército sinistro se aproxima dos Espartanos, um exército dos Imortais, que são a elite do exército de Xerxes. Imagina a elite do exército dos Persas, que já era um top de linha, o bagulho já era doido, fi. Porém, os Espartanos já estavam esperando por eles, escondidos atrás da pilha de corpos. Os Espartanos empurram a pilha sobre o exército dos Imortais e começam a lutar contra eles. Lembrando que os Imortais, né, fazem, teoricamente, justa que eles seriam Imortais que ninguém conseguia matar eles, tá? É isso que eles imaginavam na época. Durante a luta, os Imortais soltam a sua arma secreta, um monstro enorme e forte que ataca os Espartanos com um machado. Leonidas luta contra esse monstro e, pra vencer, ataca ele nos braços e na perna. Até que, finalmente, ele cai e a sua cabeça é decepada pelo rei de Esparta. Os Daxos entram na briga, mas eles não são bem treinados que nem os Espartanos, então eles servem mais como uma distração do que como uma ajuda, mas assim é bom pra intimidar os Imortais. O Xerxes fica assustado quando os Imortais perdem a batalha e ele achava que a vitória era praticamente certa, né? Os Espartanos ficam muito confiantes depois dessa vitória. Só que ainda tinha muita luta pela frente, o exército de Xerxes veio com tudo, desde animais enormes, uns rinocerontes tunados, até ataques mágicos com magos. Isso, né? E tem muita gente que acha que isso daqui não é ficção, né? Pelo amor de Deus, tem uns rinocerontes tunados, filho. Leonidas continua liderando seu exército e Xerxes fica cada vez mais furioso e boladaço com o que tá acontecendo. Acabando com todos os generais do seu próprio exército, como não conseguiu lutar com os Espartanos, Efialtis os trai e vai para o lado de Xerxes. Ele conta pra Xerxes onde os Espartanos estão e como vencer eles. Na cidade de Esparta, Rainha Gorgo fala com o Theron e tenta convencer ele a mandar ajuda pra Leonidas, mas Theron fala que não vai ajudar não e caso Leonidas volte, ele será preso. Porém, ele fala que tem um jeito de ela ajudar ele se ela der o que ele quer. Então a rainha fala, tá bom, eu te dou o que você quer. E aí você já sabe o que ele quer. E aí ele tem o que ele quer, né? Que é ela. E aí um dos soldados, Daxo, descobre que Efialtis dedurou a localização dos Espartanos pra Xerxes e conta pro Leonidas. O rei fala que eles não vão recuar. Os Daxos desistem. Sim, eles desistiram e foram embora, mas o exército dos Espartanos se mantiveram firmes. Leonidas fala que todos saberão que eles deram suas vidas pra defender Esparta. Leonidas manda que um dos soldados, chamado Dílios, volte pra Esparta e conte pro conselho tudo o que aconteceu na guerra. Ele também manda de volta o cordão pra Dílio entregar pra rainha. Em Esparta, a rainha vai até o conselho e manda a real. Ela fala que eles precisam mudar, que eles precisam mandar ajuda pra Leonidas, já que ele tá na guerra protegendo todo mundo de Esparta com pouquíssimos soldados. Os membros do conselho tão quase concordando, mas aí o vacilão do Theron se levanta e começa a falar que a rainha não deve ser ouvida, já que ela se ofereceu naquela noite anterior pra ele. A rainha, então bolada e sabendo que não ia dar certo e que a galera tava ouvindo o Theron, pegou uma espada e mandou ele de arrasto pra cima mesmo. Quando ele cai, várias moedas caem da sua roupa e os membros do conselho descobrem que ele é o verdadeiro traidor vendido. O último exército de Xerxes chega pra duelar com os espartanos e agora que já perdeu muito, Xerxes tá disposto a deixar Esparta em paz e deixar todos os espartanos ricos. Basta que Leonidas se ajoelhe pra ele. Leonidas encara o Xerxes e sente a mesma sensação que ele sentiu quando era pequeno e teve que enfrentar o lobo. Leonidas tira o capacete e joga o escudo no chão. Parece que ele vai se render e Xerxes já até se levanta. Leonidas então se ajoelha perante a Xerxes. Mas ele só faz isso pra outro soldado pular em suas costas e derrotar mais um dos soldados inimigos. Xerxes fica irado com isso e ordena que os espartanos sejam massacrados. Leonidas levanta e pega a sua lança do chão e lança em Xerxes acertando o seu rosto. Pena que não pegou na cabeça desse feliz. Xerxes olha horrorizado pro que acabou de acontecer porque ele é fininho de papai. Não acontece nada com ele. Ele se considerava um deus. Então pra ele foi um choque e vê que ele tem sangue, né? Tipo, pfff. Os espartanos um a um são derrotados na batalha final. Por fim, só Leonidas fica de pé. Lembrando da sua mulher enquanto ele é atingido por milhares de flechas. Assim, o nosso querido rei Leonidas se vai. Dílius volta pra Esparta e entrega o cordão pra rainha e conta a história de Leonidas e seu exército pra todos os espartanos. Ele conta que todos devem sempre se lembrar de Leonidas. Cerca de um ano depois, Dílius comanda um novo exército contra as tropas de Xerxes sempre se lembrando dos esforços de Leonidas e do seu exército. E ao invés de 300 homens, ali estão mais de 40 mil. Bom, não preciso falar do quanto essa história é épica, né? Fala sério. Enquanto assistiu o vídeo você já se imaginou lutando lá ao lado dos soldados, né? Eles levam uma vida muito honrada e é quase como se fossem super-heróis. Agora, você sabia que todo esse filme foi baseado numa história real? Bom, não necessariamente, né? O rei Xerxes de fato queria invadir o território espartano e tudo isso por causa de vingança. No filme 300, a rainha cita rapidamente um homem chamado Dário. Ela explica que os espartanos vão vencer Xerxes assim como venceram Dário. Acontece que ele existiu mesmo. Ele era o pai de Xerxes. Dário tinha um reino enorme e conquistava muitas zonas, mas não conseguia conquistar a Grécia. Ele morreu antes de conseguir e isso era muito humilhante pra ele. Então, seu filho Xerxes acabou tomando pra si a vergonha do pai e por isso queria derrotar os gregos. Em 480 a.C., Xerxes e suas tropas marcharam em direção a Atenas. Atenas, desesperada, pois sabia que o exército de Xerxes era enorme, pediu ajuda e Esparta se comprometeu a ajudar. O exército de Xerxes tinha entre 100 a 300 mil homens. Ele estava com sangue nos olhos, pois reunia um exército muito maior do que o seu pai. Era evidente que a luta dele e o desejo de vencer os gregos era pra mostrar que era capaz de fazer o que seu pai não tinha conseguido. Lembra que o Leônidas fez um plano pra encurralar o exército persa? Então, na vida real, esse local era a passagem de Termópilas, uma passagem estreita que os persas precisavam passar. Essa era a vantagem pra Esparta e Atenas. E você sabe por que o local tinha esse nome? Porque a tradução literal disso é Portões Quentes, ou Portões de Fogo. Termópilas parecia realmente os Portais do Inferno. Além de ser uma passagem quente e era repleta de enxofre cheia de fumaça. Imagina lutar num lugar desse, quente e com um cheiro horrível. Deve ter sido sinistro demais. Mas eu não quero me prolongar nisso daqui não, e a verdade é que o exército dos espartanos era medroso. Essa é a verdade do filme, tá? Se você não sabe, o exército espartano era medroso, eles não lutavam na época de festividade, e essa luta, igual eu falei, foi ficcional. E tiveram outros vários exércitos que ajudaram eles a vencer algumas dessas batalhas. Então, tem um cara que fala sobre isso, é só você ver no Flow Podcast, eu acho que vou deixar o card aqui pra você ver, tá bom? E é claro que eles não usavam essas roupas, né? Eles não lutavam sem armadura, como no filme. E agora, o Rodrigo Santoro também, lembra que eu falei que eu ia falar sobre ele? Ele falou lá no podcast do Flow como é que foi fazer toda essa atuação, mas eu vou resumir pra vocês. Ele falou que pra viver esse vilão, ele se inspirou totalmente na versão da HQ, tá? No HQ, Xerxes é um homem enorme, andrógeno, cheio de piercing e sem pelos. E pra seguir a risca e essa descrição, o Rodrigo tentou fazer a depilação. Ele foi numa depiladora e aceitou depilar o corpo inteiro com cera. Porém, ele disse que ele aguentou depilar foi só o peito, né? Ele foi embaçado pra depilar o corpo inteiro, não dava. Ele conta que quando a mulher puxou pela primeira vez os pelos com cera, as lágrimas já começaram a descer. Ela colocou um pano na boca dele e mandou ele morder. Mas ele só aguentou depilar o peito mesmo e foi embora desse jeito com as pernas e os braços peludos. No fim, ele acabou depilando todo dia, praticamente em casa, com a lâmina de barbear. Eu acho que foi um dia sim, um dia não. Mas o que não quer calar também é o que Gerald Butler, o Leonidas, tomou pra ficar bombadão, né? Outra coisa que se destaca muito no filme de 300 é o físico dos atores. Pra ver esse personagem, o nosso querido ator disse que eles fizeram alguns meses de treino pesado, porém algumas pessoas acham que o ator fez mais do que isso pra conquistar o seu físico e é o caso de Derek, o físico turista do canal do More Plates, More Dates. Ele compara o físico de Butler na série Attila, o Uno de 2001 e no filme 300 de 2006. Ele explica as diferenças que ele notou no corpo do ator, como ele tá bem magro durante a série e ter ganhado massa muscular muito rápido pro filme, além de estar com uma aparência mais velha em um curto período de tempo. Ou seja, ele acha que Gerald tomou suco. E o meu veredito, Deus me perdoe, FAKE NETTING! Olha, com esse vídeo aqui a gente poupou muito tempo do seu dia, mas parece que a gente gastou muito tempo, tá? Então, por favor, se você quer me ajudar, comenta aí embaixo se você gostou ou não do vídeo pra gente saber se os vídeos estão bons e o que a gente pode melhorar também. Comenta aí embaixo, por favor. Ah, e se você gostaria de ganhar uns 5 mil reais ou mais por mês editando vídeos modernos profissionais usando um método que me fez aprender em uma semana a editar vídeos no início desse canal aqui, inclusive, que você tá vendo, se inscreva na lista de espera aí embaixo na descrição ou no comentário fixado. Fica atento aí que os primeiros que comprarem quando o método estiver disponível receberão um desconto de 50 reais. Tamo junto, um abraço, Henrique, câmbio desligo.